O açúcar, além de adoçar as massas, também atua fornecendo estrutura, umidade, maciez, cor. O açúcar, através de uma reação chamada reação de Maillard, que é também chamada de caramelização, ele vai dar essa cor dourada no bolo, ele vai dar aquele aspecto bonito. Então, o açúcar tem várias funções nas receitas e os mais utilizados são o açúcar cristal, o açúcar refinado, o demerara e o açúcar mascavo. Todos eles também fornecem essas funções que eu te falei, mas cada um vai puxar com uma característica mais particular. Por exemplo, o açúcar mascavo, além de adoçar, fornecer estrutura, umidade, maciez, ele também vai agregar cor, porque ele vai deixar a massa levemente mais marronzinha e também vai agregar um sabor mais de melado, porque o açúcar mascavo, ele é o açúcar puro, o natural. Que não passou por nenhum processo de refino e nem de branqueamento. Então, se você substituir o açúcar cristal pelo açúcar mascavo, ele vai levar essas características para a sua massa. Além disso, o açúcar, ele tem um papel muito importante nas receitas, porque ele atua retardando a temperatura no interior da massa enquanto o bolo está assando. O que que isso significa? Isso significa que as farinhas, elas vão absorver os líquidos das receitas de maneira mais lenta, favorecendo o acúmulo de umidade e a manutenção da maciez dentro da massa. Quanto mais rápido os líquidos evaporarem da massa, mais seca ela fica. Então, se eu tenho o açúcar que retarda a temperatura no interior do bolo, as farinhas vão absorver mais a umidade e assim, consequentemente, o seu bolo vai ficar mais macio e úmido. Música Música Música